Play no game A única coisa que vai nos restar fazer aqui Galera, obrigado a todos que têm assistido aí o Stardew Valley Vamos continuar nossa saga aqui de fazendeiro Não se esqueça de deixar o curtir aí no vídeo Se inscrever no canal Deixar o seu comentário Compartilhar com os amigos E não se esqueça de deixar o like se você está gostando Para eu saber se eu tenho conteúdo ou não Vamos lá Vou dar uma galimpada aqui na fazenda Porque em dia de chover é isso Vamos lá fazer Ah, em relação a nossa Ah, agora a gente está pegando sementes Verdade Vou guardar umas coisas aqui Essa semente serve para a gente fazer receita Beleza, vamos continuar aqui Vou dar uma quebrada aqui nas pedras Você encontrou um geô do ferreiro Ah, esses itens aqui o geô do ferreiro pode abrir Vou quebrar bastante madeira aqui Dar aquela aceleradinha básica Para não perder tempo Já era, essa foi a última árvore que a gente derrubou Já temos quase sem energia Já temos bastante madeira Para poder construir lá a nossa ponte Vamos guardar esses itens aqui A gente tem 232 Maravilha Vamos dar uma volta aqui na cidade então Hoje é quarta e hoje não adianta ir lá no PR que ele está fechado Ele não trabalha de quarta Vamos dar uma olhada no mapa aqui Aqui está a nossa fazenda Saindo aqui à direita a gente chega na cidade Vindo para cá tem a praia Aqui está o Gunter e o ferreiro O mercado do Joja O centro comunitário Carpintaria Aqui é onde está a ferrovia lá Que está fechado Aqui está a mina Também ainda está fechado E aqui para baixo tem a torre do mago Que eu falei Aquele lugar onde pega as cebolas Então você consegue ver o mapa todo aí Para não se perder Vamos dar uma passeada aqui no cenário Ó, esperta as moquinhas Elas sempre dão itens bons aí para a gente Esses dias aqui agora vai ser mais de Garimpar as coisas mesmo, viu Porque não tem muito o que fazer não A gente não tem dinheiro Não vai poder plantar nada hoje Vamos só atrás de itens Qualquer coisa a vender Barulho estranho Vamos lá Vamos ver se a gente acha alguma coisa Esse cara aqui eu já falei Ok, vou fazer hoje Já falei com ele, eu acho Mas por enquanto não achei nada É bom quando tem alguma coisa aqui Para ganhar levo de coleta Mas com essa chuva Do jeito não tem nada Ah, lembrei Na chuva é bom ir na praia Sempre tem coisa boa na praia Ó, vai estar fechado, quer ver? Ó lá Fechadas as quartas Sabe o que a gente pode fazer também? Vasculhar as latas de lixo Para ver se a gente acha alguma coisa Sempre tem alguma coisa Mas é bom não deixar ninguém ver O povo não gosta não Que você fica vasculhando lixo Vamos ver se tem alguma coisa aqui na praia Com chuva sempre vem mais coisas No dia seguinte Ou no próprio dia da chuva Corais Conchas Ó lá Tem uma minhoquinha Aqui tem um minério de ouro Show de bola Mais uma minhoquinha Mais argila Maravilha Vamos lá no ferreiro Então vamos abrir esse geodo aqui Vamos ver o que tem Aqui um itemzinho De coleta Beleza Vamos ver o lixo dele Não tem nada Ó o ferreiro A gente pode então Melhorar ferramentas Como eu falei pra vocês A gente vai precisar De barras de cobre Depois eu vou mostrar Como é que pega E dois mil de dinheiro Então vamos aqui ó Processar geodos Custa Vinte e cinco de ouro E a gente ganhou Um minério de cobre Maravilha Nada demais Vamos voltar Vamos ver se tem alguma cebola Ali embaixo E finalizar o dia já Não tem muito o que fazer não Não tem que Ficar no colher aqui não Porque vamos passar os dias Ganhar dinheiro logo Não tem nada no lixo do povo Vamos lá Vou correr lá embaixo Ver se tem alguma cebola Se bem que com essa chuva Capaz que tem amanhã Nem vou lá Nem vou perder tempo Vou pegar esse item aqui Maravilha Mas é Minhoquinha Vai sempre olhar essas minhoquinhas aí Que sempre tem tem bom Vamos voltar aqui pra nossa fazenda E acabou Dia de hoje acabou Vamos vender aqui Esse item aqui Vamos guardar essas coisas E já era Vamos dormir Hoje acabou Fechou Vamos pro dia quatro De primavera Show de bola Agora a gente tem que Regar Não vai ter jeito Trabalho diário De manhã Logo cedo Regar a plantação Vamos lá Ainda vai ter outras coisas Que o jogo vai mostrar pra gente Então Por enquanto É isso A gente vai cuidando aqui Da plantação Vai dando uma volta na cidade Sempre em busca de itens Vamos sair aqui por cima de novo Acho que é o melhor caminho pra se fazer Vamos ver se a gente acha alguma coisa no caminho Uma minhoca Alguma coisa Vamos comprar mais sementes no PR Tá lá Tá fechado ali Ela tá trabalhando lá ainda Tem um item ali Ó Alho poró Show de bola Ó menina Mais um alho poró aqui Legal gostei Musiquinha envolvente Quero ganhar dinheiro pra ficar rico Quero vender fazendeiro pra ficar rico Não mais nada de coleta Beleza A gente tá na quinta-feira Tem mais alguém que tá precisando de alguma coisa Vamos ver Preciso de batata Para o meu último projeto Socorro Maru 240 euros Show de bola né Vamos ver o aniversário Não A menina lá que eu tô Investindo Não tem aniversário não Vamos comprar alguma coisa aqui Então Me dá semente de Ó Vendi por 75 Esse alho poró hein Beleza Vendi É Vou pegar couve-flor Demora 12 dias Deu Vou pegar 5 couve-flor Beleza Show de bola Puxo aqui Sem ninguém Perceber Beleza Vamos ver se tem alguma coisa aqui na praia Com a chuva Lá tem um mexilhão Do lado de lá provavelmente tem bastante coral Tem que abrir logo isso aí Vamos dar uma volta aqui por baixo Ver se a gente acha algum Algum Alguma cebolinha lá Seria bom se tivesse algumas Pra ganhar um dinheiro né Vamos ver Vamos ver Aqui Beleza Só uma Mas que miséria Dá pra brincar de alguém Ah beleza Fazer o que Tava a cortar essas árvores Dá Que interessante Vou cortar Beleza Tava ali no meio do caminho Machado Voltar aqui pra nossa fazenda Ó a menina aqui Não posso falar com estranhos Ok Vamos voltar pra nossa fazenda Fazenda do lelão Terra próspera boa O que plantar dá Vamos abrir aqui mais 5 Beleza Ok Agora a gente tem couve-flor Também Esse aqui Esse aqui Guardar um Vou tentar guardar sempre um de cada É sempre bom guardar essas coisas Nunca se sabe Preciso de mais 61 madeira Vamos descer o cacete aqui na madeira Que eu quero buscar aqueles coraula Antes de finalizar o dia aqui E amanhã Próximo dia aqui já vai ter Já vamos ter Quantas são pacolhas Vamos lá Vamos lá 300 madeira Falta quantos Só mais essas aqui Já acabou Beleza Já era Já temos 300 madeira Pegar aqui os itens Beleza Vamos voltar lá Ah aqui Tem itens aqui Lembra de passar aqui Aqui sempre tem essas florzinhas Vamos voltar lá no pai rapidão Beleza Vamos construir aqui então E vamos pegar esses itens aí Olha lá Colocando as madeiras A ponte tá feita Show de bola Vamos pegar os coraula Certo O uriço do mar Show de bola Aqui já vai dar um dinheiro Vamos voltar agora Para a nossa fazenda E finalizar o dia Amanhã já vamos ter colheita Já vamos ter dinheiro Aqui Desses itens aqui Comprar mais sementes Ó o prefeito Narciso Galera Não se esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal Deixar um comentário aí Do que estão achando É nóis hein Vamos vender aqui ó Já era Precisa de mais madeira Para fazer outro baú Deixa eu ver uma coisa Raiz forte Narciso Oliporói Dente de leão Para fazer Semente Silvestre De primavera Hum Interessante E aqui precisa de bolota Semente de aceripinha Para fazer um lanchinho Legal Vamos dormir Já era Por hoje é só Vamos ver quanto A gente vai ganhar De dinheiro Ó Coleta Subiu para o nível 2 Especialização em machado E nova receita de culinária Hambúrguer de sobrevivência Show de bola Ó Ganhamos 400 de dinheiro Olha como vale a pena Vale muito a pena Esse escoral Aqui no início hein Dia 5 de primavera Show de bola Temos mais um dinheiro Aqui para investir Opa Vamos ganhar Nosso cachorro Oi lelão Você está vendo Esse cachorro Estou vendo Eu o encontrei Sentado lá de fora Da entrada Da sua fazenda Acho que está perdido Coitado Ei Ele parece gostar Desse lugar Você não acha Que está fazendo A pressão de um cachorro Sim O nome dele vai ser Pluto Ora Pluto Seja um bom cachorrinho Agora certo Maravilha Ganhamos o Pluto Cadê o Pluto Sei lá Vamos lá Estimados consumidores Do mercado Joja Nossa equipe Removeu o deslizamento De terra Causado por nossas Perfurações Perto do lago Da montanha Gostaria de lembrá-los Que nossas operações De perfuração São inteiramente legais De acordo com a emenda Tá A gestão responsável Do meio ambiente É nossa prioridade Perdimos risco Por qualquer inconveniente Que esse incidente Pode ter causado Como sempre Precisamos do apoio Prestado até aqui Moris Ok Mas Oi Lelão Gostaria de me desculpar Por fazer piada Com a cabana Do seu avô Quando nos conhecemos A casinha dele É incrível Mas saiba Que se você pode Precisar de um espaço Um dia E é aí que posso ajudar Se você me trouxer Alguns materiais E pagar uma taxa Posso ampliar sua casa A primeira expansão Que ofereço É uma cozinha Com uma cozinha Você poderá cozinhar Todas as receitas Que aprender Enfim Espero que esteja Começando a se sentir Em casa No Vale do Orvalho Robin Carpinteira Beleza Ó Finalmente Vamos colher Aqui nossas Nem lembro O sinal aqui Chiviria Chirivia Avanço Alcança o nível 1 De cultivo E crie um espantalho Construa um galinheiro Traga a batata Para Maru Primeiros passos Show de bola Eu preciso conhecer Mais 5 pessoas Tá Vamos regar Primeiro Vamos regar Aqui rapidinho Nossa plantação E vamos fazer o seguinte Vamos Vamos lá no Nosso querido Pierre Vamos gastar Mais um dinheiro Lá com ele Vamos vender Aqui Vamos ficar Com duas Vamos vender Tudo e ficar Com duas Fechou Por água Aqui Para o cachorro Nem sei onde Ele está Vamos sair Aqui por cima De novo E vamos ver Aqui uma coisa Interessante Que é Uma parte Aqui da Exploração De Que vai ter Mais ação No jogo Aqui a gente Vai poder Pegar Nossos minérios Então Nunca mais Vai ter Nada Para fazer No dia Então Eles Liberaram Aqui Lembra Que tinha Uma pedra Aqui Agora Não tem Mais Agora A gente Pode Vim Aqui Olha lá Essa É a Mina Eu estava Só espiando Este velho Poço De mineração Ele está Abandonado Há décadas Ainda Assim Provavelmente Ainda Há uma Boa Quantidade De minério Lá Embaixo Mas Um lugar Tão Escuro Abandonado Por tanto Tempo Acho Que o Minério Não Será A única Coisa Que Você Vai Encontrar Aqui Tome Você Pode Precisar Nossa Espada Você Recebeu Espada Enferrujada Por Falar Nisso Meu nome É Marlon Eu Tomo Conta Da Guilda Dos Aventureiros Lá Fora Vou Vigiar Você Mostre O Seu Valor E Pode Ser Que Eu Aceite Você Como Membro Show De Bola Agora Eu Tenho A Espada Vamos Descer Aqui Então Aqui Eu Posso Minerar Sempre Vai Ter Muito Minério Aqui Para Fazer Eu Preciso Encontrar Aqui As Escadas Minério Inimigo Vamos Matar Aqui Morre Morre Morreu Beleza Então O que Eu Preciso Fazer Vamos Descendo Eu Preciso Minerar E Preciso Matar Os Inimigos Aqui Encontrar A escada Para Descer Para O Próximo Nível Só Que Isso Eu Tenho Que Ficar Sempre De Olho Na Minha Vida E Na Minha Energia Olha Só Tem Uma Estrelinha Significa Que Tem Item Eu Vou Matar Ó Tomei Dano Não Sai Miserável Sai Miserável Morre Bicho Resistente Hein Aí Ih Não Tem Espaço Vamos Jogar Essa Gusma Fora Aqui Eu Ganhei Um Anel Brilho Show De Bola Vou Pegar Aqui Mais Uns Opa Sai Fora Fica Aí Vamos Destruir Aqui Ó Show De Bola Quanta Coisa Ó Vamos Jogar Essa Raiz Forte Fora Vamos Jogar Essa Madeira Fora Eu Queria Pegar Isso Aqui Geo Do Pedra Vamos Jogar Pedra Fora Peguei Um Topazio Show De Bola Vamos Descer Aqui Pro Nível 4 A cada 5 Níveis A gente Libera O Elevador Se eu Não Me Engano Vamos Ver Eu Não Vou Conseguir Pegar Muita Coisa Não Porque Olha Mais Um Item Ali Mas Tá Feia Coisa Aqui Vou Acabar Comendo Essa Cenoura Aqui Morre Beleza Morreu Certo Vamos ver se a gente acha a escada agora Para a gente conseguir ir para o nível 5 É um perigo ficar aqui também até muito tarde Porque a hora vai passando E a gente tem que tomar cuidado para não Não morrer Focar aqui no minério Ô bicho chato viu Morre Beleza Ai Tá ali A escada Precisava nem ter minerado Aí Liberou o elevador Show de bola Posso voltar para cá quando eu quiser Vamos sair aqui agora E vamos dar uma olhada aqui Ó Mais fundo na mina Alcance o nível 40 Show de bola E aqui como ele disse A guilda dos Somente aventureiros comprovados Eu não posso entrar ainda não E aqui a gente vai ter que Ih Tá cheio Bom Vamos voltar Porque não tá dando certo não Tamo cheio de itens aqui Não vai dar não Todas essas coisas aqui a gente vai conseguir liberar Conforme avança no jogo Pegando bastante coisa Ó O Gunther O Gunther vai querer ver tudo Isso aqui eu vou deixar tudo lá Acho que eu vou ganhar sementes Vamos descer lá rapidão Pra gente conseguir utilizar o processo aqui Vamos passar no ferreiro também pra abrir esses de outro Aí vamos dar mais coisa ó Mais um Dois Três Nova recompensa Show de bola Vou letar recompensa Nove sementes de couve-flor hein Sensacional Vamos processar aqui ó Processar de uva Opa Vamos ver Esse aqui o Gunther quer Esse aqui ele já tem Vamos deixar aqui com ele Mais um item Beleza Agora vamos descer Certo Bom Acho que agora o melhor é se fazer Passar logo na No BR comprar coisas Ó Esse aqui eu não conheci ainda Esse aqui deve ser incorporado em uma dieta saudável Vamos comprar aqui a semente de couve-flor mais seis Tenho quinze agora Show de bola Demora um pouco mais dinheiro Vamos voltar aqui que esse dia aqui rendeu hein Opa Minhoquinha Mais minério Mais um alho poró Show de bola Já que a gente tem que voltar na praia ainda hein Ver se tem mais coisa pra vender Bom Vamos plantar tudo aqui Certinho hein Maravilha Quando isso aqui tudo ficar pronto A gente vai ganhar uma bela de uma grana Ah No último Certo Vamos vender Vamos vender esse cristal aqui pra ver quanta de dinheiro Vou guardar Isso aqui Isso aqui Agora vou descer pra aqui rapidão Vou dar um pulo na praia Pra não perder nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro Mercenário Tem que ser mercenário Vamos ver se a gente pega uma cebolinha aqui no caminho também Tinha Tá aqui Boa Mais aqui também Show de bola hein Perdem uma dourada ainda Quer dar mais dinheiro Beleza Conhecer um cara da guild Agora última tarefa do dia Pra escolher a praia e ir embora Acabou Já era Nada aqui Uma concha Tem aqui um coralzinho Beleza Ó Coral dourado Vai dar bastante dinheiro Vale a pena Só que já tem quase 150, 200 reais Vamos voltar Vender tudo E agora ver quanto dinheiro a gente já conseguiu Porque vai vender aqueles X-X-Vilha X-Nini Vamos vender aqueles 100 que a gente pegou E é nóis Fazenda prosperando Conseguimos duelar um pouquinho na mina Show de bola Pode ver que a gente está com brilho agora Que é referente àquele anel que eu peguei Vende, 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 vende Já era Vamos dormir Cadê o cachorro? Não sei lá Onde está o cachorro Já era Vamos ver O que a gente vai passar de level Cultivo Nível 1 Especialização em regador Especialização em enxada Nova receita De artesanato espantalho E nova receita Fertilizante básico 800 de dinheiro, hein Show de bola Na xerívia Ó, essa daqui dá 12 Esse coral aqui dá 120 Muito bom Maravilha Chegamos aqui no dia 6 da primavera Então do ano 1 A gente continua daqui no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de curtir Se inscrever no canal E deixar um comentário Valeu pessoal Até a próxima Falou